Olá, prezados companheiros. Olá, prezadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam sempre muito bem-vindos. Sejam sempre muito bem-vindas. Esse assunto, gente, do contrato do Sérgio Moro com a Alvarez e Machal, quanto que ele ganhou, o que que ele fazia, por que as empresas da Lava Jato contrataram essa consultoria, é um assunto que está virando uma novela, é um assunto que está virando uma história interminável, mas que vai ter que ser esclarecida. Por mais que exista aí uma espécie de levante, uma reação dos lavajatistas, capitaneados pelo Sérgio Moro e pelos seus capitões do mato que ele tem na mídia, que dizem... O Moro antes disse que era uma maluquice quererem questionar ou saber quanto que ele ganhava, porque se trata de um contrato privado, um trabalho privado, maluquice é ele achar que o povo brasileiro, que todos nós somos um bando de idiotas, né? Em primeiro lugar, porque se tratam de empresas que estão num processo de recuperação judicial e, portanto, as suas contas, as suas despesas, elas são auditadas. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que existe uma legislação específica no Brasil que trata das pessoas politicamente expostas. Pessoas que ocuparam cargos no legislativo, no poder executivo, no próprio judiciário e que, em função do cargo que ocupam ou ocupavam, as suas decisões podem beneficiar um determinado setor, um determinado grupo econômico e, a partir dessa legislação, todas as pessoas chamadas politicamente expostas, elas passam a ter um acompanhamento especial durante cinco anos por parte dos órgãos de controle e de fiscalização e, portanto, o Moro está, sim, né? Sujeito a uma investigação pelo fato de que ele, até pouco tempo atrás, esteve à frente do Ministério da Justiça, mas também como juiz da Operação Lava Jato. Um grupo de empresas que foram investigadas pela Lava Jato, boa parte delas, seus executivos fizeram delações, fizeram acordos. Um grupo de empresas que estão em recuperação judicial ou que quebraram, que foram alvo da Operação Lava Jato, coincidentemente, todas elas contrataram uma empresa de consultoria chamada Alvarez e Marchal, uma empresa que tem sede nos Estados Unidos. Existem várias outras empresas que atuam nesse setor, mas, coincidentemente, todas elas contrataram o juiz, contrataram Alvarez e Marchal. E, tão logo, o Moro saiu do Ministério da Justiça, o Moro foi contratado por essa empresa. de forma indireta, o Moro presta serviço para uma empresa de consultoria que, até pouco tempo atrás, administrava, ajudou a quebrar. Essa história não fecha, gente, essa conta não fecha, porque não há uma explicação lógica que possa justificar que uma empresa que foi investigada, que foi prejudicada, em tese pelo juiz, vai contratar para cuidar da sua recuperação judicial, exatamente uma empresa da qual o juiz é funcionário ou presta serviço. Então, a história toda é muito esquisita. Agora, vejam bem, essa empresa, que não atuava no Brasil, praticamente não atuava no Brasil, 77% da sua receita hoje, 77% da sua receita hoje no Brasil, ela é originária de contratos com empresas que foram alvo da operação Lava Jato. E, a partir da investigação do Tribunal de Contas da União, já é sabido que esta empresa recebeu, no mínimo, no mínimo, alguma coisa em torno de 44, 45 milhões de reais. Sendo que 77% desses recursos vieram das empresas que foram alvo da investigação do juiz Sérgio Moro. Aí, vamos lá para as perguntas que nós não temos resposta. Vamos chamar, digamos assim, vamos lá para os fios desencapados dessa história. Que coincidência é essa que todas as empresas foram atrás da mesma consultoria? Se existem várias outras empresas, inclusive com mais experiência, mais conhecidas no Brasil, por que que todas elas foram buscar Alvarez e Marchal? Muito bem. Por que Alvarez e Marchal contratou o Sérgio Moro? Qual o serviço prestado pelo Sérgio Moro? E aí vem a pergunta que mais tem incomodado, que mais tem incomodado, né, a todos eles, né. Quanto que o Moro recebeu? Quanto que o Moro recebeu? Quanto que o Moro recebeu? O que que ele fez? Qual foi o serviço que ele prestou e quanto que ele recebeu? Gente, essa informação para uma pessoa que está na vida pública, ela é uma informação obrigatória, ela faz parte da transparência de alguém que quer ocupar um cargo no público, que quer ter uma função pública. Aí o Moro se nega e os lavajatistas acham uma maluquice que os órgãos de controle e as autoridades estão exigindo que Alvarez e Marchal digam, né, estas respostas que ninguém sabe. O Felipe Pinheiro aqui está dizendo que Alvarez e Marchal foi contratada pela CAPEX da Corsã, aqui do Rio Grande do Sul, por 6,5 bilhões sem licitação. Vou ter que ir atrás dessa informação, Felipe. Eu não conheço essa informação sobre uma eventual contratação da Alvarez e Marchal pela Corsã, pela CAPEX da Corsã, mas eu vou com certeza buscar essa informação, vou buscar a resposta por ter um questionamento, Felipe. Então, diante da repercussão do caso, Alvarez e Marchal disse hoje o seguinte, consultoria alega que existe uma cláusula de confidencialidade que só permite a divulgação do valor com a concordância do Moro por ordem judicial. A consultoria dos Estados Unidos, Alvarez e Marchal informou que não tem qualquer problema em revelar o valor do salário do ex-juiz Sérgio Moro, no Podemos, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal nos processos contra o ex-presidente Lula, desde que ele autorize a divulgação ou que haja uma ordem judicial determinando que os valores sejam revelados. Agora, agora, Alvarez e Marchal, ela, ela, ela deixou o Moro numa situação ainda mais delicada, porque ela disse que, olha, de nossa parte não há nenhum problema em revelar. Agora, tem uma cláusula de confidencialidade, só quem pode autorizar é a justiça ou o próprio Moro. Então, Alvarez e Marchal colocam o Moro numa situação ainda mais, uma saia ainda mais justa, né? Agora, o que que é interessante? Interessante que o Moro, quando o juiz, numa situação como essa, ele já tinha determinado a quebra do sigilo bancário, fiscal, já tinha determinado busca e apreensão, ele dizia, na época, o Moro, que é preciso quebra de sigilos em nome da transparência do passado. Quebra do sigilo para justificar a transparência do passado. Sérgio Moro, que agora se nega a revelar quanto recebeu da empresa Alvarez e Marchal, quando chefiava a Lava Jato, quebrou sigilos em várias empresas para saber quem as remunerava. Falava muito em transparência. Um dos argumentos, por exemplo, quando ele divulgou a conversa entre Lula e Dilma, que levantou o sigilo da delação de Palocci, é publicidade e transparência são fundamentais para a ação da justiça e não deve o juiz atuar como guardião de segredos sombrios de agentes políticos suspeitos de corrupção. Seu objetivo era garantir transparência à ampla defesa. Quando retirou o sigilo das conversas entre Lula e Dilma, Moro disse não só para garantir o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas é saudável o escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal. Ele usava também uma expressão que que a transparência, que o sol era o melhor detergente, e agora move mundos e fundos para impedir que uma informação primária venha para... Vai aparecer, Moro. Vai aparecer. Se fosse na Lava Jato, o Moro já tinha vazado para a imprensa. Já tinha vazado para a imprensa. Moro era o campeão de vazar informações confidenciais, e essa não é confidencial. Nós ainda não temos essa informação, mas ela vai aparecer. É uma questão de tempo, pouco tempo, para que essa informação se torne pública. E na medida que ela se torna pública, nós vamos descobrir por que esse desespero dos lavajatistas tem o sigilo da informação. Parece o Bolsonaro decretando 100 anos para... Tudo agora no Palácio é 100 anos. Eram os convidados para a posta no Itamaraty, posta de Bolsonaro, 100 anos de sigilo. O inquérito sobre o Pazuello, 100 anos de sigilo. As investigações sobre os filhos, 100 anos de sigilo. Cartão de vacina do Bolsonaro e dos filhos, 100 anos de sigilo. Agora, o Sérgio Moro também quer que é sigilo. Não quer que a informação se torne pública, mas ela vai se tornar pública. o primeiro debate que ele participava. Que o jornalista de verdade, frente a frente com ele, doutor Sérgio Moro, quanto que o senhor recebeu? O que o senhor fazia? E ele se negar a responder, ele vai ser desmoralizado na hora. Ele não aguenta um debate. Não estou nem falando de debate com os candidatos. Ele não aguenta nenhum questionamento do jornalista de verdade. Porque, por enquanto, ele não tem dado entrevista. Ele tem passado aí, tem visitado jornalista, sites, amigos, para participar de verdadeiras sessões de bajulação. Porque jornalista, de verdade, ele nunca... Eu nunca vi ele dar uma entrevista. Eu nunca vi ele dar uma entrevista. Então, está aí. O presidente Arthur Lira, o próprio presidente Arthur Lira, hoje, deu uma resposta muito simplória. Ele disse o seguinte, Moro não quer CPI. É fácil. É só tornar públicas as informações que ele mata na hora. a ideia da CPI. Rose Filgueiras. Já passei o teu telefone para o Vadi. Olá, Maria Dalva. Olá, Beg. Olá, Rogério. O Arthur Lira matou hoje. O Arthur Lira disse, olha, não quer. Não quer que tenha CPI. Não quer que tenha quebra de sigilo. Não quer que tenha uma investigação mais profunda. Eu quero CPI. é porque eu acho que nós temos que ir atrás também do Dallagnol, do Carlos Fernando, Janot, de todos esses que ganharam dinheiro com a Lava Jato. Eu quero CPI. Mas o Arthur Lira falou uma coisa que é elementar. Ô, Sérgio Moro, não quer ser investigado, responde, torna público as informações sobre sobre os questionamentos que têm sido feitos, que no primeiro momento era nós do PT questionando, achando estranho. Quer dizer, agora já são vários editoriais dos grandes jornais que também exigem transparência. para que ele possa, como ele mesmo, como é que ele dizia, a transparência, o escrutínio público, o acompanhamento público faz muito bem para o processo criminal e para a justiça de uma forma geral. O Moro que dizia isso, o acompanhamento da mídia, da imprensa, ajuda muito na investigação. Então, é isso, gente. Vamos continuar ligados. E quem não deu like, aí deu like. Quem não deu like, ainda deu like. Coloque aí farsa jato, farsa jato. E vamos ficar ligados, vamos ficar conversando, porque esse assunto ainda vai render muita coisa. Esse assunto vai render muita coisa. Não só hoje, mas até todas essas informações se tornarem públicas e o Barreco ser depenado. O Barreco tem que responder as perguntas que ele está fugindo e tentando de todas as maneiras evitar que as respostas apareçam. Por que, gente? Por que? Qual é a dificuldade que o Moro tem em dizer, olha, eu fazia isso, 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 eu ganhava tanto por mês. Qual é a dificuldade de dizer isso? Tem que ter algo muito descabroso, né? Que impede. Está na internet apreciação crítica da validação do plano das obras da Corsã e feito pela Alvarez e Marchal. Eu vou atrás disso, vou atrás dessa informação. Eu vou atrás dessa informação, tá bom? Vamos dar um like, vamos dizer a cidade de onde você acompanha, se inscreva no canal da Resistência, venha fazer parte da nossa rede, venha fazer parte do nosso grupo e cada vez mais fortaleça esse trabalho que a gente faz aqui no YouTube. Tá bom, gente? Um abraço, mais tarde eu volto para conversar com vocês. e aí tchau,